Fala galera linda do meu coração Olha ela sem voz de novo Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim Deixin que está aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários Que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto Porque vocês sabem que eu estou no Rio de Janeiro Estou aqui gravando um filme Eu ainda não posso contar muita coisa Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu estou muito feliz Estou muito, 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 muito realizada Estou gravando com pessoas que eu admiro demais Estou vivendo um sonho, literalmente Mas não estou com muito tempo pra gravar pro YouTube Mas estou dando o meu jeitinho Agora é a minha folga e eu estou aqui gravando pra vocês Porque vocês sabem que não adianta, né? Vocês são os meus amores E é óbvio que eu vou estar aqui pra vocês sempre Mas sem mais enrolações É claro que eu não ia vir até o Rio de Janeiro Passar tantos dias como eu estou aqui E ia deixar de provar todas as coisas que eu posso Então, já fiz vídeo de melhor e pior pra vocês Vai ter muito vídeo de melhor e pior E também do nosso novo quadro Mais barato versus mais caro Que hoje teremos versão coxinha Então, basicamente, teremos uma série Rio de Janeiro Com todos os melhor versus pior E todos mais barato versus mais caro Que você aí de casa comentar aqui embaixo Mas enfim, bora lá pro aplicativo Pra descobrir a coxinha mais cara E a coxinha mais barata do Rio de Janeiro Então é o seguinte Já abri o aplicativo Digitei coxinha E agora vamos ver os itens aqui Nossa, esse ribs coxinha é uma delícia Promoção de coxinha Costela com requeijão Ai meu Deus, que delícia Mas enfim, vamos ordenar por preço De cara já temos a nossa coxinha Mais barata de R$1 E com essa já percebemos que a coxinha no Rio de Janeiro É mais barata do que a coxinha em São Paulo E olha gente, logo embaixo temos uma coxinha de morango Mas enfim né, vamos baixar muito Pra encontrar a coxinha mais cara do aplicativo Bom, então é o seguinte Acabei de encontrar a coxinha mais barata Que vocês viram Que neste caso foi R$1 E também encontrei a coxinha mais cara Que custou R$64 R$4 Quatro unidades de coxinha R$16 Uma coxinha de ouro Provavelmente, né? Os motoboys já estão a caminho Gente, eu tô amando né Que eu tô tipo assim Trazendo vocês pra dentro da minha casa Dentro da minha vida Porque no caso eu só tenho um quarto Aqui no Rio de Janeiro Então é isso Eu tô aqui gravando sentada Vou esperar os motoboys Dormindo Brincadeira, eu vou não Mas enquanto a gente espera eles chegarem Não esquece de deixar seu like Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal Principalmente mais barato versus mais caro Melhor versus pior E se vocês conhecerem alguma coisa muito bizarra Eu vi no último vídeo que comentaram muito Sobre uma batata frita de metro Que existe aqui no Rio de Janeiro Então comentem muitas coisas diferentes Que eu vou nos meus tempos livres Gravar pra vocês Eita, chegaram as coxinhas Gente, olha a coxinha mais barata Como ela veio bem sequinha Eu achei Tcharam Aqui temos a coxinha mais barata Que no caso ela tá seca, né? Porque a fritura dela ficou toda aqui no saco Aparentemente E tcharam Esta é a nossa coxinha mais cara Que no caso veio a porção de quatro Olha, gente Achei ela bonita, hein? Bem sequinha Bem sequinha mesmo Tipo Ok, gordura Mas é uma coxinha, né? Não dá pra... Elas tem uma diferença bem grande de textura por fora Assim Tipo, uma é muito crocante E a outra é bem mole Olha Bem mole mesmo Então vamos ao que interessa Que é provar essas coxinhas Gente Tem uma diferença bem grande entre as duas Essa de... Pior, apareceu Essa mais barata Está gelada Tipo, ela tá muito gelada Essa mais cara Tá bem quentinha E bem crocante Eu tô bem chocada com a crocância dela Que assim Medo de quebrar meu dente, inclusive Porque ela é muito crocante Como de costume Eu vou começar com a mais barata Começar pela bundinha dela Gente, ela tá gelada Ela tá congelada Tô chocada Será que ela era congelada? Aquelas, né? Meu Deus, eu tô chocada Parece até que ela era congelada Que eu tinha que fazer no forno E tipo, até o recheio dela tá duro Olha, dá pra ver Que ele tá tipo meio... Gente do céu Tô meio chocada assim No mínimo estranho Mas sabemos que ela não veio congelada Porque, né? Ela veio com a embalagem inteira Frita Não entendi essa coxinha Mas ela não é deliciosa Tipo, nem um pouco Ela tá dura Tô tentando entender Gente, eu acabei de abrir aqui o lugar Eu tô chocada Porque tem muitas avaliações super boas Dizendo que o empadão É muito gostoso Comprarei mais vezes Tudo maravilhoso Sempre saboroso Não entendi real Assim, porque Não faz sentido Deixa eu ver se tem alguma coisa Falando sobre a coxinha Ó Fiquei decepcionada com o meu pedido Além de ter atrasado muito A qualidade Não é boa Odiei a coxinha Temos aí Caiu muito a qualidade Comida veio fria Não sei o que houve Temos então Comida veio fria Gente, tem umas seis avaliações Tem seis avaliações Uma em cima da outra De que a comida veio fria Então, não foi só a minha coxinha Que veio congelada Ah, fiquei triste Queria saber como ela é Tipo assim Quente Mas enfim Bora pra mais cara Que essa aqui Vou falar pra vocês Que eu tô Achei ela linda Primeiro Que ela veio quatro, né Veio cada uma Na sua embalagenzinha Separadinha Assim, sabe Eu acho que pra manter Esse crocante Pra não bater uma na outra E ela vir Perfeitinha Olha que coxinha linda Tipo, daquelas que tu vê Na padaria E fica tipo Quero Ó Crocante Meu Deus Hum Vou dar mais uma olhada Pra vocês enxergarem O que tá acontecendo aqui Olha essa coxinha Olha É frango com catupiry Olha a quantidade De catupiry que tem aqui E olha essa massa Ela é super crocante E o recheio é molhadinho Então fica tipo A perfeição Nossa, é muito bom Gente Eu tô chocada Hum 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 Ela é realmente A combinação perfeita Por quê? Crocante por fora Em toda a coxinha Ela é super crocante E aí o recheio é molhadinho E tem muito catupiry Nossa Eu amei Amei Tudo Não Não Essa parte Pega o catupiry Nossa Enfim Enfim Valor Dessa E aí o recheio é Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta Hashtag Coxinha Eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou? Beijo 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 Amo muito vocês Tchau